Atualmente líder de vendas no mercado nacional, o Chevrolet Onix passou por um facelift, mas até então não tinha ganhado a sua versão mais esportiva, a Effect. E eu vou mostrar para vocês agora como se comporta esse novo modelo e também o motor 1.4 com transmissão manual de 6 velocidades. O Chevrolet Onix, apesar dessa versão Effect, continua usando o motor 1.4 Flex, o SP-E4, o motor atualizado, com até 104 cv de potência, 13.9 kg de torque máximo, com 0 a 100 em 10.9 segundos. Esse modelo também está atrelado a uma nova transmissão manual de 6 velocidades, o que deixou o carro muito mais econômico, sobretudo. Essa é a principal atração do Onix Effect, é o teu carro com apelo esportivo mais econômico do mercado, já que ele está fazendo uma média aí urbana de 10 a 11 km por litro com gasolina e na estrada você pode chegar aí até os seus 15, até 17 km por litro. Isso na estrada realmente ajuda, por conta da sexta marcha, ser 300 giros mais baixo do que em relação à quinta. Então, obviamente, você tem um carro que tem uma velocidade constante com um giro menor, obviamente o carro fica mais econômico, é perceptível isso na linha 2018 do Onix. Então, obviamente, a questão de consumo agrada bastante e nem lembra tanto os Chevrolet antigos, que eram mais beberrão. Então, esse daqui é um carro muito bem acertado nesse quesito de economia. Ele também tem um auxílio que é a função shift, então no painel, um pouco mais para cima do velocímetro, cada vez que ele percebe que você está não na marcha errada, mas que você pode trocar de marcha e o carro continuar forte o suficiente para manter aquela constante que você está, ele pede para você alterar a marcha, isso apenas para subir e não para descer as marchas. Mesmo assim, esse propulsor deixou o carro rolar um pouco mais, os freios também foram alterados, deixando o carro mais solto. É perceptível isso comparado ao antigo Onix. A gente já falou disso na linha 2018, na versão active, aliás, automática, e também depois no prisma manual com esse conjunto mecânico, mas o Onix manual seis marchas é a primeira vez que eu tenho contato. Então, a gente nota que o carro é um pouco mais ligeiro, ele consegue andar super bem, desenvolve com uma certa facilidade, isso que eu não estou conseguindo aproveitar tanto do motor, porque ele está abastecido com gasolina, mas a gente nota que a primeira e a segunda marcha é um pouquinho mais reduzida, para o carro desenvolver com um pouco mais de facilidade, isso realmente ajuda o Onix a desenvolver super bem. Então, você tem um torque máximo aí perto de 3 mil giros, chegando até 5.500, é onde o Onix consegue desenvolver super bem, ele anda razoavelmente bem para um propulsor 1.4, se a gente levar em consideração tudo isso. A direção elétrica também alivia bastante o motor, o que auxilia na economia de combustível, mas na estrada você percebe que ela fica um pouco mais leve do que deveria, então isso é um ponto negativo que poderia ser mais bem recalibrado por conta da Chevrolet. A suspensão é confortável, o Onix absorve bem os buracos, é um carro relativamente silencioso, até 100 km por hora, a partir daí você começa a escutar um pouco mais do barulho de vento, não do motor, até que o motor é silencioso, isso por conta também do giro baixo em sexta marcha, principalmente na estrada. Já que você fica aí a mais ou menos 100 km por hora a 2.500 giros, então é um carro que gira baixo e uma velocidade razoavelmente boa e econômica também. Esteticamente o Onix Effect ganhou alguns apliques aerodinâmicos, com apelo esportivo, que inclui saias laterais e também na parte dianteira e traseira do carro, tudo isso dá um toque de esportividade para o Onix também. O teto e os espelhos são pintados na cor preta, assim como a parte superior do porta-malas também, tudo para dar um apelo esportivo para o modelo. Na parte interna você tem aí o mesmo detalhe da versão antiga, que seria o volante da Montana Sport, com detalhes vermelhos também nas saídas de ar. Essa é a principal atração da parte interna do Onix, você tem aí o banco parcialmente em couro com costura vermelha, a manopla também tem uma costura vermelha, assim como o nome Effect no painel de instrumentos, onde você tem aí os dados do computador de bordo, toda a parte de autonomia, o consumo, enfim, os dados normais do computador de bordo, você tem vidros elétricos automáticos apenas na parte dianteira, a traseira ainda é na mão de vela, você tem comandos de som no volante e não pelo automático, porque é uma transmissão manual de 6 velocidades e não automática. O modelo ainda inclui o MyLink 2 com Apple CarPlay e Android Auto, ele não tem GPS integrado, não que você possa usar manualmente, você só consegue usar via OnStar, onde você pede o endereço para o seu serviço de concierge, e ele vai jogar o curva a curva para você dividindo a tela, é a única forma de você ter um GPS dentro do MyLink 2, no caso do Onix. Além disso, você tem a abertura do porta-malas pelo console, também o travamento das portas, o ar-condicionado, uma entrada USB, além da auxiliar também, conexão Bluetooth para atendimento de chamadas, o console em plástico rígido, você está falando de um carro aí menos segmentado, o Onix tem uma posição um pouco mais alta de dirigir do que o normal, você senta alto no Onix mesmo, se posicionando para baixo, o volante possui ajuste de altura, não de profundidade, mas você consegue mais ou menos se achar dentro do carro, e pessoas mais baixas conseguem se encontrar ainda melhor. O modelo ainda tem retrovisor com ajuste elétrico, chave canivete com comandos de abertura do porta-malas, e também trancamento das portas, e o facelift também inclui aquelas lanternas com detalhe em LED, e não luz amarela, vale lembrar que não é LED diurno, apenas luz de posição em LED. O Onix está à venda por mais ou menos R$ 55 mil, nessa versão Effect, com esse apelo esportivo, o principal concorrente aí dele hoje seria o New Fiesta Sport, que também tem um motor aí aspirado, de linha normal, no caso da Ford, mas com apelo esportivo. A gente sabe que a GM passou por um Latina N-Cap recentemente com o Onix, onde ele recebeu aí zero estrelas, vocês me perguntaram muito no canal, por que eu não tinha comentado sobre o assunto, Na verdade, a gente não achou nenhum momento propício até então para falar sobre essa parte do crash test, e quando eu fui buscar o Onix na fábrica da Chevrolet em São Caetano do Sul, eu fui conversar com o pessoal da assessoria de imprensa para esclarecer mais o que se passou, para poder não falar coisas erradas para vocês também, e informar o máximo que for certo sobre o assunto. Na ocasião, foi dito que o carro foi testado na época do seu lançamento, em 2012, mais ou menos, quando foi lançada a geração do Onix, e na época ele recebeu três estrelas para adulto e duas para criança. E o que aconteceu, que recentemente o Latina N-Cap retestou o carro, mas com um protocolo mais recente. E o que aconteceu nesse protocolo? Ele ficou um pouco mais rigoroso, obviamente, cada ano eles vão ficando mais rigorosos, para dar o máximo de segurança para nós, que compramos os carros. Enfim, o que aconteceu foi o seguinte, na época que o Onix foi projetado em 2012, ele não atendia essas normas que são recentes, o que inclui também aí nesse Latina N-Cap controle de tração e estabilidade. Ou seja, qualquer veículo hoje que não tenha controle de tração e estabilidade, vai receber menos que três estrelas também no crash test, no padrão do Latina N-Cap hoje. Então, se a gente parar para analisar e for testar vários concorrentes do Onix, muitos também não vão passar, não com mais de uma estrela, ou por exemplo, podem ser até reprovados, como foi o caso do Onix também. Então, o que aconteceu é que o Onix foi o primeiro a ser testado entre os seus concorrentes nessa nova regra, ou novo protocolo do Latina N-Cap. Então, por isso que ele foi zerado, mas não porque o carro tem um projeto mal feito, mas sim porque na época que ele foi projetado, ele atendia as normas que foram pedidas na época. E agora, com um protocolo um pouco mais rigoroso, ele ficou menos seguro. Obviamente, se a gente pegar os seus concorrentes, eles também serão alvos de pontos negativos. Se você está buscando alguma peça ou acessório para o seu veículo, não deixe de consultar o nosso parceiro, a Arsenal Car. Eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios, e com certeza você vai encontrar o que você busca para o seu veículo lá. Então, acesse www.arsenalkar.com.br e também se inscreva no canal da Arsenal Car com dicas de peças e acessórios, que realmente valem muito a pena. Aproveite também e curta esse vídeo, se inscreva no canal do Falando de Carro e confira o vídeo detalhes, onde a gente mostra tudo sobre o novo Onix Effect 2018. Tchau, 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 tchau.